Eita que linda ele com a nágua da Núbia vai quando começar seu cachorro no breque Oi Espírito Ruim, Oi Espírito Ruim, Oi Espírito Ruim, essa mulher não tô em mim, Oi Espírito Ruim Papai ficou linda? Oi Espírito Ruim Eu vou mandar fazer, escuta, uma nágua dessa pro senhor Aí botar um top, né? Um cropped, arrochado É mãe, deixa mamãe fazer, deixa mamãe produzir Vai fazer aqui, vai, faz aqui, mamãe, olha, mamãe arrumando louco Faça um cropped nele aí, mamãe Aí a nágua Deixa eu ver, mamãe Nossa, que grande Que bundão, grandão, papai Olha, muito lindo Aí nós bota duas chuquinhas no seu cabelo E pronto Tá linda Sim, minha gente, mamãe tá aqui fazendo um caldinho pro Diogo Que o bichinho tá ruim Passou a noite gofando Ih, cagando Né, mamãe? Aí nós estamos fazendo aqui uma parada, viu? Um saldo aqui pra ele, pra ele ficar com ele Olha lá, que negócio que eu não compro remédio pra ela Essa semana eu já ouvi uma sacola cheia Ela vai tomar um comprimido, sabe? Porque ela quando tá fumando, aí ela tem medo de morrer, sabe? Que ela fica meio... Bêbada do cigarro É, o zóio assim Como é o zóio dela, papai? Faça aí Assim, ó Quando ele fica bem, mamãe? Como é que ele fica? Aí ela vai... Como é, mamãe? Que ele fica? Certo, aí sim Aí ela toma só um comprimido, aí quando dorme, que acorda e não precisa mais Quer dizer que ela tá indo comprar remédios Aí compra a caixa, toma um comprimido Aí o resto joga no bar Deixa de ser mentiroso Deixa de ser mentiroso Esse velho agora, depois de ver, deu pra mentir Eu não acredito No meu respeito comigo, viu? Eu respeito Você não pode estar me chamando de mentiroso na minha cara, não Porque você não veio com mentira, não É mentira É mentira, também acho que é mentira É mentira E aquela sacola Chegou, minha gente, minha encomenda Aqui botaram Francisca Gomes Eu não entendi por que o povo erra tanto o meu nome Gente, o meu nome é Francisco Garcia Mais conhecido como Nicol Aí o povo chama de Fagner Garcia, Fabrício Garcia E aqui botaram, boy, ó Francisca Gomes É babado Mostra Cuidado Ó Que lindo, boboia Eu tô passado Olha aí, boia Tu tá vendo O que que tá escrito Arroba F G N I C Ó Arroba FGNICO Que é pra ficar no evento Tu gostou Tu achou lindo É bacana Vai lá, boinha Pé, vamos fazer uma foto tua É pro aniversário, boinha E depois pra ficar lá na casa Senta aí Ele não quer outra vida A vida que ele quer é essa aqui, ó Sigam, minha gente Arroba FGNICO FGNICO FGNICO